Olá! Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso programa das segundas-feiras no canal do Observatório da TV no YouTube, o In Memoriam, que você que já é inscrito aqui no nosso canal, junto com outros mais de 22 mil, muito obrigado! Como você está acostumado já, nós fazemos as segundas-feiras uma rememoração de figuras que já estiveram conosco em novelas, em programas na televisão, em reality shows, enfim, como é o caso do In Memoriam desta semana e que não estão mais entre nós. Hoje, dia 25 de janeiro, entra no ar o BBB 21, a 20ª edição do Big Brother Brasil, esse programa de bastante sucesso na TV Globo já desde 2002. E nesses quase 20 anos de programa, porque são 21 edições, mas não são 20 anos de programa ainda, ou esse é o 20º ano de programa no ar, como queira, já houve mais de 300 participantes, entre anônimos e alguns já conhecidos. Desses mais de 300 participantes, infelizmente, 3 já faleceram. É um número relativamente pequeno, diante dessas mais de 3 centenas de figuras que já passaram pela casa. Mas não deixa de ser entristecedor, que num espaço até que curto de tempo, 19, 20 anos, 3 participantes já tenham falecido. O que ajuda nesse número ser assim pequeno, é o fato de que a maioria dos participantes do Big Brother Brasil, ao longo desses 21 programas já, né, está estreando hoje a 21, a temporada 21, os participantes em geral são jovens, né. Então isso ajuda que nesse período de tempo eles não só permaneçam ainda jovens, como não tenham falecido, né. Mas 3 deles já nos deixaram e vamos relembrá-los no In Memoriam desta semana. O primeiro deles é o Edilson Bubba. Ele participou do Big Brother de 2004, né, a edição número 4, e faleceu em 2006, com 34 anos de idade. Ele foi vítima de um câncer, né. Infelizmente, um câncer no abdômen, né. E depois da participação no programa, que ele não venceu, né, ele foi eliminado no decorrer das semanas, ele abriu uma entidade, uma instituição, né, uma clínica para tratamento, auxílio de dependentes químicos, né. Infelizmente, teve a sua trajetória interrompida com ele ainda bastante jovem, né, menos de 40 anos, em decorrência desse câncer no abdômen, que foi bastante agressivo, né. Então, o Edilson, ele foi o primeiro ex-BBB que faleceu, né, nesses anos todos, e muito próximo da edição da qual ele participou, né, só dois anos depois de ter sido um dos brothers. Em 2009, em 2009, não, em 2011, aliás, né, faleceu o André Cowboy, que era cantor, sertanejo, e participou da edição 9 do BBB de 2009, né. Ele, infelizmente, acabou deixando mulher e três filhos, depois de ser vitimado numa emboscada no sítio, na chácara onde ele vivia, na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo. Ele ainda era bastante jovem, né, também não tinha nem 40 anos, tinha 37. E foi uma perda bastante sentida na época, né, noticiado, até por essa circunstância da emboscada, né. Ficou uma coisa, numa névoa de mistério até, né, o que foi que aconteceu e tudo mais. Mas chegou-se a essa conclusão após as investigações, né, foi realmente uma emboscada. Às vezes ele não era nem a figura que se pretendia eliminar, né, fazer alguma coisa de criminosa para com ele ali, especificamente ele e André, mas aconteceu, né. E em 2009, também, participou do BBB, junto com o André, o senhor Norberto, ou Nonô, como ele ficou conhecido, né. Ele foi o segundo eliminado da sua edição, né, da edição que ele integrou, salvo erro meu. E, alguns anos depois, com 70 anos de idade, portanto, em 2017, né, ele faleceu também vitimado por um câncer, né. Como ele já tinha uma certa idade, já era idoso, foi um dos primeiros participantes idosos a entrar no BBB, né. De um lado, é uma notícia que pega você de surpresa, né, porque toda notícia de morte, ela não é esperada, né. Mesmo quando a pessoa está internada, está passando por um tratamento, num momento mais delicado, a esperança do admirador é de que essa figura se recupere e possa retomar suas atividades, né. Mas, o senhor Norberto, já com uma idade um pouco avançada, aos 70 anos, então, acabou, infelizmente, perdendo essa batalha para o câncer e, aos 70 anos, faleceu. Há pouco, né, em 2017. São só três os personagens de Sim Memoriam da semana que relembra os ex-BBBs que já faleceram, né. Como eu disse, já são mais de 300 participantes, é um número relativamente pequeno, mas nem por isso a gente deixa de lamentar a ausência deles, né, que poderiam agora comentar as novas edições, quem sabe até voltar a ficar confinados na casa, disputar novamente o prêmio, né, que eles não ganharam nas ocasiões em que participaram, enfim. São muitas as possibilidades sempre para as vidas que se perdem, né, e a nós resta a saudade. O Big Brother Brasil 21 estreia hoje à noite, na TV Globo, né, logo depois da novela das nove, A Força do Querer, e o In Memoriam volta na próxima segunda-feira com mais um vídeo para você. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.